Lição de vida Que Deus não permita que eu perca o romantismo Mesmo sabendo que as rosas não falam Que eu não perca o otimismo Mesmo sabendo que o futuro que nos espera Não é assim tão alegre Que eu não perca a vontade de viver Mesmo sabendo que a vida é Em muitos momentos dolorosa Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos Mesmo sabendo que com as voltas do mundo Eles acabam indo embora de nossas vidas Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas Mesmo sabendo que muitas delas São incapazes de ver Reconhecer E retribuir esta ajuda Que eu não perca o equilíbrio Mesmo sabendo que inúmeras forças Que elas querem que eu caia Que eu não perca a vontade de amar Mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo Pode não sentir o mesmo sentimento por mim Que eu não perca a luz e o brilho no olhar Mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo Escurecerão meus olhos Que eu não perca a garra Mesmo sabendo que a derrota e a perda São dois adversários Extremamente perigosos Que eu não perca a razão Mesmo sabendo que as tentações da vida São inúmeras e deliciosas Que eu não perca o sentimento de justiça Mesmo sabendo que o prejudicado Possa ser eu Que eu não perca o meu forte abraço Mesmo sabendo que um dia Meus braços estarão fracos Que eu não perca a beleza e a alegria de ver Mesmo sabendo que muitas lágrimas Brotarão dos meus olhos E escolherão por minha alma Que eu não perca o amor por minha família Mesmo sabendo que ela muitas vezes Exigiria esforços incríveis Para manter a sua harmonia Que eu não perca a vontade de doar Este enorme amor que existe em meu coração Mesmo sabendo que muitas vezes Ele será submetido e até rejeitado Que eu não perca a vontade de ser grande Mesmo sabendo que o mundo é pequeno E acima de tudo Que eu jamais me esqueça Que Deus me ama infinitamente Que um pequeno grão de alegria e esperança Dentro de cada um É capaz de mudar e transformar Qualquer coisa Pois a vida é construída nos sonhos E concretizada no amor Chico Xavier Assim seja A primeira pessoa A primeira pessoa A primeira pessoa A primeira pessoa